Gente, meu amor chegou já do futebol, Marcinho, Juninho, e hoje a Luiz fez um banquete, ó, tutuzinho, que eu adoro. Fez lasanha. Gente, é difícil? É difícil, você viu fazer dieta, não é fácil, não. E eu tô com uma fome monstra por causa do remédio. Essa farofa, e olha aqui, bolinho de que, Lu? Arroz. Gostou desse aqui do abacaxi aqui, ó. Esse aqui com abacaxi, né? Gente, depois desse almoço maravilhoso, olha que que é predileta, mano. E amanhã a Sol vai vir, que ela vai me ajudar a separar as roupas, pra gente mandar pro Rio Grande do Sul. E as suas, meu amor? As minhas eu vou separar hoje, né? Porque amanhã eu tenho que viajar, já vou separar o que eu puder aqui e mandar pro Rio Grande do Sul. A gente tá muito triste. O Brasil inteiro comovido, acho que o mundo inteiro, nessa tragédia do nosso querido Rio Grande do Sul. É isso mesmo, mas hoje, sexta-feira, todas as roupas vão estar lá entregues, se Deus quiser. Deus quiser. Dá a mão. A mão. A mão. Quero dar a mão. A mão, aqui, ó. Mordendo, a mão. Dá a mão. A mão. A mão. 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 Quero dar a mão. Ela deu, eu gravei. Dá a mão. Aí. A mão. 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 Dá a mão. A mão. A mão. Aê. Boa tarde. A mão, dá. Aê. Conseguiu. A mão. 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 Dá a mão. Aê. Unhas de Matilde, filma. Filma. É, cresce pra cima. É igual as minhas. As minhas crescem assim pra cima, igual a unha do Zé do caixão. Ai, gente. Se eu me explicar, fura o céu.